Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Fala Caivano. Hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como que você faz pra mandar uma mensagem, uma imagem ou um vídeo pra mais de 200 destinatários no WhatsApp ao mesmo tempo. Eu não sei se você já percebeu, mas o WhatsApp ele limitou a 5 pessoas por vez. Você não consegue encaminhar um vídeo ou uma imagem pra mais de 5 pessoas ao mesmo tempo. Você tem que ficar selecionando de 5 em 5. Mas eu vou te mostrar como você faz pra mandar pra mais de 200 ao mesmo tempo, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha e bora lá pro vídeo. Como que você faz pra encaminhar um vídeo, uma imagem ou uma mensagem pra muitas pessoas ao mesmo tempo? Você precisa criar uma lista. Você vai lá em cima nas configurações do seu WhatsApp, naqueles 3 pontinhos, e coloca nova transmissão, tá ok? Vê ali em cima que ele te dá de 0 a 256 pessoas, é o máximo. Você seleciona quantos você quiser. Você seleciona várias pessoas ao mesmo tempo, tá ok? Vou selecionar aqui, ó, uns 10 somente, tá ok? Aí aqui embaixo eu dou um ok aqui no tiquezinho. Pronto, já criei minha lista, mas no entanto eu preciso dar um nome pra essa lista. Então eu saio dela aqui, ela vai ficar aqui em cima no meu WhatsApp. Então eu clico aqui em cima dela, tá? Clico nesse lápis aqui no cantinho e dou um nome. Por exemplo, lista, amigos, trabalho. E dou um ok. Pronto. A minha lista, ela está pronta. Lista, amigos, trabalho. Quando eu quiser mandar alguma mensagem, algum vídeo, alguma imagem pra todas essas pessoas ao mesmo tempo, Basta eu ir na minha galeria, selecionar a imagem que eu quero, compartilhar e escolher no WhatsApp e digitar aqui, ó. Lista, amigo, trabalho. Pronto. É só dar um ok, essa imagem vai pra todas aquelas pessoas que estão naquela lista. Mas não é só da minha galeria. Eu posso pegar também um vídeo, uma imagem, ó. Se eu clicar aqui em caminhar, vai aparecer aqui, ó. Lista, amigos, trabalho. Então eu consigo mandar pra até 256 pessoas ao mesmo tempo. Beleza? Isso ajuda pra caramba. Um detalhe. A pessoa só vai receber a sua mensagem por meio de lista se ela tiver o seu nome gravado na agenda dela do celular. Ainda que ela tenha conversas ativas com você pelo WhatsApp, se ela não gravou o seu nome com o seu número na agenda dela, ela não recebe essa mensagem pela lista. Isso é pra inibir o envio de spam. Tá ok? Inclusive, você vai até descobrir quantas pessoas não tem nem seu nome marcado na lista. Eu descobri até parente que não tinha meu nome marcado na lista. E essa é a dica de hoje. Espero ter te ajudado. Não esquece, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like que ajuda bastante a gente. E compartilha, porque sempre vai ajudar alguém, beleza? Então fui e até a próxima!